E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estou aqui para anunciar para vocês algo muito legal, para mostrar para vocês aqui e para anunciar também, que é o seguinte, galera, tá? Essas cartas aqui, que foram cartas que eu fiz unboxing, cara, aqui no canal, né? Unboxing, por assim dizer, enfim, eu abri os pacotinhos delas, beleza? Junto com vocês e mostrei para todos vocês todas essas cartas. Eu vou estar vendendo-as, ok? No Mercado Livre, cara. Então, quem tiver interesse em comprar, beleza? Link na descrição, galera, ok? Lembrando que são cartas de tipos variados, como vocês estão vendo, aqui tem Yu-Gi-Oh, tem Naruto, tem Dragon Ball Super, tem Pokémon, tá? Tem todo tipo de deck aí, realmente, beleza? Então, gente, é o seguinte, aqui tem algumas cartas do Boruto, eu vou mostrar para vocês um pouco delas, tá? E, cara, está praticamente zero a todas, eu não usei, não usei, né? Eu só fiz o unboxing do vídeo mesmo e depois eu guardei, tá? Então, todos extremamente conservados, ó. Essa daqui é a do Naruto Shippuden barra Boruto, tá? Ó, tem várias cartinhas aqui, como vocês podem estar vendo, algumas repetidas, né, ó. Muitas repetidas, mas realmente tem muitas cartas e eu estou vendendo por um preço, obviamente, muito mais barato do que custou, né? Devido à questão de que ela já está aberta, então você meio que já vai saber, ó. Ó, Hashirama, ó, Mitsuki no modo sábio, Mitsuki no modo normal, Naruto e Sasuke, Sarada, Gai, né? O Gai muito forte que lutou contra o Madara, ó, diversas... Kakashi Hokage, né? Diversos personagens aí, Kakashi normal, ó, Renatinha, ó, o Sasuke com a Sarada, o Susano do Shisui Tia, galera. Olha que insano, cara, né? Realmente aqui, bastante cara, tá bom? Ó, o Tobirama mais uma vez aqui, tá? Vários personagens. Ó, muito maneiro. A Renata aqui, cara, muito fofa, né? Com batonzinho, mais uma Renata. Samir Shikamaru, a Chocho, o Sasuke aqui, muito incrível, tá bom? Então, continuando, galera, tá? Vocês viram aí todas as cartas de Borutinho aqui, tá? Agora eu vou mostrar esse packzinho. Todas eu tô vendendo juntas, tá? Não são separadas, então uma pessoa só vai pegar todo esse deck aqui, ó, do Borutinho. Beleza? Todas essas cartas aqui tem bastante carta. Aqui agora é o menor dos packs, é um packzinho que vem quatro cartas apenas, tá? Que são essas cartas aqui, né? Que elas três fundidas viram essa aqui. Então, o Raigin, né? E tudo mais aqui, o Sufuro Jintaos. E aí vai virar esse monstro aqui de 3.750. Todo mundo que assistiu o Guiô Clássico sabe do que eu tô falando sem sombra de dúvidas, beleza? Bom, então essas aqui são as quatro. Agora vamos ver aqui as de Dragon Ball, cara. Olha só que maneiro, galera. Tem bastante carta aqui também de Dragon Ball, tá? Ó, Goku aqui na frente. Eu coloquei aqui na ordem do mais forte, do ataque mais forte até do ataque mais fraco, tá? Então, Goku, ó, Vegeta Blue, o Goku da saga Frieza, né? Com o Ginyu no corpo do Goku, por isso o rastreador. Ó, Gohan, tal. Várias cartas do Dragon Ball Super, do Dragon Ball GT também, como esse Baby Vegeta maravilhoso, tá? Mais o Goku, Cooler, Gohan, Vegeta. Olha, galera, quanta coisa maneira, cara. Muito irado, o Frieza aqui também, até o Shenlong Blue, né? O Shenlong Azul, o Goku do GT, Cell Jr. Olha o Vegeta Magin, que maravilhoso, cara, né? O Cell, olha quantas Frieza, até um anjo, né? Aqui com o Zenon no fundo. Ó, mais um anjo aqui, na verdade é mais um Deus egípcio. Deus egípcio, meu Deus, tô confundindo com o Yu-Gi-Oh. Aqui um anjo, né, com o Zenon de fundo. E aqui, né, uma deusa da destruição com o Zenon no fundo. Aí o Frieza aqui também, bem legal. Né? Cooler. Tá, o Frieza na sua segunda transformação. Ó, o Beerus também. Até o Zamasu, galera. Pois é, não é brincadeira não, hein? Olha quanta coisa maneira aqui, cara. Tem o Assassin, né? Não é o Hit, não, galera. É Assassin o nome dele, hein? A Brianna também bem legal. Dodoria. Olha o Vegeta, né? O Baby Vegeta, o Zaru. O Beerus, mais uma vez. Soldadinhos do Frieza. Bem legal aqui mesmo. Mais essas cartas, galera, tá? Ó, 18, né, o Tranks. E o Mestre Kame aqui, por fim. Então, essa daqui é mais um pack que eu estarei meninando lá, beleza? E agora é um pack de Yu-Gi-Oh também. Tem bastante carta aqui, tá? Olha só, que coisa louca. Ó, o Dragão Branco e tal. Tem bastante carta de todas as gerações, né? Carta 5, como vocês estão vendo aí, tá? Vou passar mais ao Nels aqui do Jalen. Vou passar mais rápido aqui, porque tem muito mais carta, tá? Olha o Dragão Tunha de Olhos Vermelhos, que legal. Todas as cartas em português, tá, galera? O Homem Chamalado aí. Maravilhoso também. Olha que maneiro, cara. Aí vocês vão pausando, né? Se vocês acharem interessante alguma carta específica, né? Até XYZ, né? Que tem esse fundo aí preto, meio que de galáxia e tal. Cartas aí mágicas agora, né? Organizei por setor. Então, do monstro com ataque mais fraco, com ataque mais forte. Ou do mais forte para o mais fraco. Depois as cartas mágicas. E por fim, as cartas armadilhas, que não são tantas aqui, ó. Essa carta aqui, ó. Cadê aqui? Essa carta aqui é interessante, né? Se você tem o Dragão Branco, essa carta mais essa carta aqui, você destrói todos os monstros em campo, cara. É muito irado, né? Ó, Metamorfose, que dobra o ataque dos monstros. E por fim, aqui as armadilhas, que não são tantas, beleza? Aqui é mais um packzinho de Yu-Gi-Oh! Aqui temos o pack de Clash Royale, tá? De Pokémon. Deixa eu já tirar essas cartas aqui que eu já mostrei, né? Para não atrapalhar, ok? E vamos a elas. Bom, o que é Pokémon? Então, ó, tem aqui os atributos. Aqui é o Hashirun, Intake, né? Deox, bastante cartas míticas de Pokémon míticos lendários. Tauros, né? Tá com esse tracinho aqui, mas já veio assim, né? É a única carta que tá assim desgastada, tá? E aí, né? A diversidade de Electabuzz, gigantescas de Pokémon. O Victime também, que é meio que lendário, né? O Otom, Corsor, Laparixu. Realmente aí também, bastante Pokémon, tá bom? Galera, lembrando que se vocês forem comprar, eu faço um vídeo para cada tipo de compra, tá? Então, se você comprar esse Pokémon, eu mostro todas essas cartas que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, vocês podem ir lá conferir, né? E maravilha! Ó, aqui mais uma carta, mais um tipo de carta, aqui é do Clash Royale. Aqui tem, ó, muito menos, né? Do que se comparar daí o Guiô, enfim, tudo mais. Mas ainda assim, dá para se divertir bastante, né? Ó, cartas aí de Clash Royale. Tá ok? Tem até a princesa ali também, Goblin e o Baby Dragon, né? É a minha carta preferida. Todo mundo sabe que eu jogava, eu gostava bastante do Baby Dragon. E aqui, né, vamos aos trunfos, galera. Os maiores decks, sem dúvida. Os decks, galera, que estão aqui. Olha só, uma carta. Se você pega uma carta original, eu vou pegar para vocês aqui, tá bom? Ó, esse daqui é o tamanho de uma carta original. Olha a carta original comparado com essa carta versão anime. Ela é muito, 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 muito maior, cara. Olha que doideira, tá vendo? E aí temos, né, os dois tipos. Esse tipo, né, e esse tipo que é idêntico ao anime, tá? São todos do mesmo tamanho. Enquanto essa carta aqui, a original, é muito menor que ela. Beleza? Então, vamos lá ao deck. Começando por esse daqui, que é o deck do mundo da fantasia, por assim dizer. É uma variação que eu fiz. Bem interessante. Tá, todas as cartas, galera, aqui é tudo novinha. Tá, tudo bonitinho, ó. E vamos que vamos. Olha só as cartas aí, cara. Jeremy Beesman. O Bonilla, monstro de 1 estrela com 2.050 de defesa, né? Baby Dragon. Minha carta favorita, enfim. Karibol, né, Mago do Tempo. Double Custle, Nessie. E aí começam os monstros do mundo da fantasia aqui. Aqui é a seria do mundo da fantasia. Cyber Dragon. O Mago Negro também é o mundo da fantasia. Dragon Barreira. O Dragão Negro de olhos vermelhos do mundo da fantasia. O Dragão Branco de olhos azuis do mundo da fantasia. E aqui, né, obviamente, o Tom Kingdom, né? O reino do mundo da fantasia, que é muito melhor do que o mundo da fantasia em si. Três cartas essenciais pro deck. Controlador. E diversas cartas também. Armadilha aqui, carta do Yusei, né? Muito boa. Sakuretsu Armon. E, por último, aqui o Cilindro Mágico, tá? Esse é o deck aqui de 40 cartas do Mutun, beleza? Bem divertido, bem legal mesmo. E, por fim, aqui, galera, temos o deck do Yugi, beleza, cara? Que é, né, uma insanidade sem palavras, beleza? Olha que coisa linda aqui, ó. O Soldado do Lúcio Negro, né? O Mago do Caos. Grandória. Muito maneiro. O Mago Negro. Aqui é o deck do Yugi Moto, né? Mais o Faraó. Mago Negro também. Caríbo. Os três. Valete, Rei e Rainha. Muito legal. Marshmallow aí. As três cartas aqui também bem interessantes. Os Magos agora aqui, né? Mais os Magos de Level, por assim dizer, ó. Muito legal. As cartas mágicas aqui. Essa carta muito legal, cara. O óculos do Marshmallow. Bem irada mesmo. O Yugi usa no anime, na última batalha, né? Do anime. Que é Yugi contra Yugi. Polimerização. Certo? E aqui as cartas, armadilhas, pode dar ganância também. Cartas mágicas aqui no meio misturado. As correntes e o monstro que renasce. Uma das cartas mais clássicas do Yugi. Bom, galera. Essas, então, são as cartas, tá? Para vocês que se interessaram. Link na descrição. Até a próxima. Valeu, gente.